Ei, você é apaixonado por futebol? Sabe por que a boleirada tá cortando todos os meiões hoje em dia? Eu tenho a resposta pra você, e te garanto, não é estilo não. Vou te apresentar as meias antiderrapantes, rapaziada. Pra quem joga aquela pelada toda semana, sabe? Ou aquele campeonato amador no final de semana? Você aproveita o máximo do seu potencial, evita lesões e aprimora ainda mais o teu desempenho. E o melhor de tudo, tá super barato. Mas ó, não conta pra boleirada não, hein? Entre em campo ou enquadra com aquela confiança que você merece. Perde tempo não, hein? Acesse o primeiro link da descrição e garanta já a sua. Bora pro vídeo. Várias novidades do EA FC tão saindo por aí. A gente já teve alguns vídeos que a EA Sports já divulgou pra gente. Recentemente saiu um vídeo exclusivo e mais voltado para a gameplay do jogo. A gente tem algumas mudanças importantes e que vai mudar bastante o rumo da nova franquia da EA. Fala galera, aqui quem fala é Paitão, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou contar pra vocês todas as novidades que saiu da gameplay do EA FC. Antes de mais nada, esqueça aí de deixar o seu like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante e faz o YouTube trabalhar um pouquinho pra gente, né? A gente tá com a nossa metinha aqui ó, de 10 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda, beleza? Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. A primeira informação importante que tá saindo aí do EA Sports FC é o aperfeiçoamento do Hypermotion 5. Ou como eles estão chamando lá fora, Hypermotion V. Na versão do FIFA 23, o Hypermotion era muito trabalhado em cima de jogos realizados pela própria EA Games. Então a EA chamava os jogadores profissionais que ela queria pegar os movimentos de captura, colocavam eles dentro de um estádio e faziam vários jogos pra pegar a captação de cada um, o jeito que cada um bate na bola e várias situações. Agora, não precisa mais disso, a EA não precisa ficar exclusivamente presa em cima dessa limitação de captação de movimentos. O Hypermotion 5 permite que a EA, em loco, em dias de jogo, consiga fazer capturas de todos os jogadores através das transmissões dos jogos, né? Então a EA consegue dar um passo muito importante, porque ela vai ter mais facilidade de captura, mais autenticidade de cada jogador. Só vocês verem aí os lances que eles usam muito como exemplo, o lance do Haaland, onde ele faz aquele gol que ele pula lá e chuta com a perna esquerda, enfim. Isso já é um exemplo do que a EA pode fazer. E com isso também a EA consegue aumentar a quantidade de jogadores que eles usam pra capturar os movimentos. Então um jogador que talvez não seja tão top, hoje em dia, tenha seus próprios movimentos dentro do EA FC. Dentro do Hypermotion 5 também tivemos mais aperfeiçoamentos. A gente já teve agora no FIFA 23 a questão do Accelerate, né? Que eles estavam chamando, que eram os tipos de corrida que cada jogador tem. A gente tinha três tipos de corridas até o momento, né? Era Controlled, o Explosive e o Lengthly. E agora a gente tem mais quatro tipos de corrida, que são Controlled, Explosive, temos o Mostly Explosive, Controlled Lengthly e o Most Lengthly. Isso vai dar uma abrangência muito maior para vários tipos de corrida. Obviamente, esses sete tipos agora de corridas que temos dentro do FIFA, tá muito linkado ao atributo de cada jogador. Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês o que determina cada tipo de aceleração pra cada jogador, beleza? Também dentro do Hypermotion 5 foram adicionados mais dois movimentos defensivos, tá? São mais movimentos pra você proteger a bola. São os Shield Pushbacks. Esse Shield Pushback é mais pra você empurrar o teu adversário enquanto você protege a bola. E o Shielding é um ativo pra você segurar mais a bola, evitar que o adversário chegue perto dela. Sei que é muito parecido um lance com o outro, mas tem ali no dia a dia do jogo as suas certas diferenças, tá? Bom, agora há pouco a gente falou a questão de movimentos de autenticidade de cada jogador, esses tipos de coisa. Tudo isso tá muito envolvido ao Play Styles, que é uma parceria que a EA fez com a Opta. Basicamente eles vão substituir os traits que a gente já tinha visto nos Fifas, tá? A EA e a Opta vão fazer dois tipos de Play Styles. O Play Styles convencional e o Play Styles Plus. Que basicamente, cada jogador vai ter um pacote de habilidades que combinam com o seu estilo que ele utiliza ali na vida real. E cara, é muito estilo. São 34 Play Styles pra você combinar no seu EA FC. Aqui na descrição eu tô deixando o link que vai direto para o Pitch Notes da EA e você pode dar uma olhada ali em todos os Play Styles. Já vou logo falando, tem muita coisa legal que eu acho que vai dar mais autenticidade tanto no Pro Clubs, quanto no Ultimate Team, quanto no modo carreira. Tem coisinhas bem pequenas, diferentes, mas que eu acho que vai surtir muito efeito ali pro EA FC. Agora há pouco a gente falou de movimentos defensivos, agora a gente vai falar de movimentos ofensivos, tá? A EA adicionou uma featuring nova dentro do jogo, aonde que eles chamam de Preseason Pass. Basicamente você vai conseguir fazer um passe em profundidade mais manual. Você vai ter um controle maior ali na hora de você dar um lançamento por cima ou um lançamento por baixo. Pra você poder executar esse comando, você vai conseguir segurar o R1 e o passe em profundidade, né? Ou o R1 bolinha, onde você vai fazer o lançamento por cima. Então mais e mais funcionalidades tá lançando. E assim, vou ser bem sincero, isso aí é legal pra caramba, porque você conseguir dar um passe em profundidade num momento do jogo que tá apertado ali, abre muitas e muitas brechas dentro do sistema defensivo do teu adversário. Indo para o mundo dos dribles, eu sei que vocês gostam de driblar, né rapaziada? A EA adicionou algumas combinações de movimentos, onde você consegue driblar o goleiro com movimentos diferentes, tá? Antes agora de você dar o fake shot, agora é possível você combinar o fake shot com o 360, ou um fake shot com uma cavadinha por cima do goleiro. São coisas bem maneiras e bem legais, que na minha opinião vai deixar o jogo mais divertido ali no 1x1 contra o goleiro. Outra função importante, e isso é muito importante, é a corrida controlada que a EA tá adicionando. Parece que se você segurando o R1 ou o RB, pra quem tá no Xbox, né? Você vai conseguir ter uma corrida mais controlada. No momento que você tá segurando o R1, você vai ter mais toques na bola e uma velocidade constante. Obviamente, você não vai continuar correndo na velocidade atual que você tava, né? Mas você vai diminuir ali um pouco a tua velocidade, mas você vai ter mais controle pra tentar dar um drible, pra tentar fazer uma finalização melhor. Enfim, ficar atento nessa funcionalidade que parece ser coisa bem legal. Outra mudança que chegou também no EA FC, e é nas cobranças de pênalti. Antigamente a gente tinha apenas três zonas defensivas no pênalti. Centro, direito e esquerdo. Agora a EA adicionou mais duas, totalizando cinco zonas defensivas para os goleiros, tá? Agora a gente tem canto superior esquerdo, canto superior direito, centro, canto inferior esquerdo, canto inferior direito. Isso vai dar mais possibilidades do goleiro poder fazer defesas. Mas você acredita que você já deve ter visto aquela cobrança que o cara cobra um pouquinho pro lado, teu goleiro fica parado no meio e ele não pega a bola. Então, aparentemente isso foi resolvido e você vai conseguir fazer essas defesas se usar o comando corretamente, né? E agora um anúncio extremamente importante que todo mundo tava pedindo. E a EA FC vai ter crossplay no Pro Clubs, no temporadas do Co-op, no modo volta, arcade e squads. E também Ultimate Team Co-op, Square Battles, Rivals, tudo aquilo que a gente já sabe que tem, né? Mas a grande novidade tá no Pro Clubs, né? No FIFA 23 a EA não tinha lançado isso aí, tinha falado que tava muito difícil, não sei o quê. Mas a gente sabe bem que a EA guardou isso aí com a EA em sete chaves pra deixar como um gostinho de quero mais pro EA FC, né? Então agora você que tem o seu Xbox One, o seu Playstation 4, pode jogar junto com o seu amigão. Aqui na live mesmo do Paitão a gente vai montar o time do Paitão, onde todos, agora não só o pessoal do Playstation, né? Mas o pessoal do Xbox vai poder fazer parte do Paitão Esporte Clube, beleza? Então se você quer participar também futuramente do time do Paitão vai ter peneira, vai ter um monte de coisa, tá galera? Então ó, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra você receber todas as informações aqui das lives do Paitão e tudo mais. Bom galera, essas são as informações oficiais que a EA Sports lançou aí sobre o EA FC 24. E aí, curtiu? Ó, tem muita coisa que a EA ainda não falou. Ela não falou nada de modo carreira, ela não falou nada de modo carreira jogador. Assim, eles soltaram algumas coisinhas pequenas, ah vai ter um agente, vai ter não sei o quê. Mas assim, referente mesmo àquilo que a gente quer saber que é modo carreira online vai ter ou não vai ter, ninguém falou nada. Então isso ainda tá paradinho, eu acho que vai ter um vídeo exclusivo só sobre modo carreira, como a EA sempre faz, né? É um game mode muito importante da franquia. Então eu acredito que eles estão, ó, também, igual eles vieram com o Pro Clubs, guardar aí seus sete chaves e vão lançar no momento certo, tá? Esse foi o vídeo de hoje galera, não se esqueça de se inscrever no canal. E aí, curtiu? Deixa nos comentários aí a sua opinião do que você achou das gameplays. Você acha que vai vir muita coisa diferente? Ó, já vou logo avisando. Galera da antiga geração, assim como eu, não esperem essas configurações de Hypermotion V, essas configurações de playstyle, muita coisa aí voltada pra antiga geração, tá? Agora o foco vai ser sempre nova geração, Playstation 5, Xbox Series S, toda essa galera aí, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui, um forte abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho